Quando dá de show, ou não, ou tá daquele ritmo ainda? Ratinho, pra te falar a verdade, se quiser trabalhar todos os dias, trabalha. Eu praticamente gostaria de fazer menos. Mas eu sou daquela tese que, enquanto o povo quer, acho que o artista tem que ir lá. E você gosta de cantar? Eu gosto de cantar no palco. Você gosta de fazer show? No show? No palco. Se você tá sem ninguém E tá procurando alguém Que te amo e dê prazer O que me irrita muito é o translado. Subir na van. Subir na van. Dez do avião. Sobe no avião, desce no avião, aeroporto, hotel, sai do hotel. Cantar você gosta? Ah, não. Pra mim, a hora que eu falo assim, com vocês, Leonardo, pra mim é o meu momento de lazer. E tem música que você gosta de cantar mais? Tem alguma que você gosta de cantar mais? Tem, tem. Qual que você gosta de cantar mais? Gosto de cantar talismã, eu gosto de cantar demais. Mais saudade, diz Você não jogou?